Atenção meninas, a cara da simutação vai começar Ela soca, esfrega, esfrega, sacanagem, roça, roça Quanto mais tu bota nela, mais a filha da puta gosta Quanto mais tu bota nela, mais a filha da puta gosta Aee, segue o baile Ela quer, piroca, tomo aormen arrabia Tô na cap, piroca, 10 segundo a sexta-feira Vai desenvolver com a tropa, tô te olhando by na via com a safada, quando tá se divertindo Ela vai contraindo, achar ele, a calell beni sério Subindo, ela vai contraindo, achar ele, a calell gli é dec primitive Ela vai contraindo, achar ele, a calell beni sério Subindo, ela vai contraindo, achar ele, a calelliği Subindo, entra com um zーーinho, ni��go,stra, roda, congeira Ela vai contraíno, rebolando, descendo, subindo Ela vai contraíno, rebolando, descendo, subindo Ela vai contraíno, cachéria, carecendo, subindo Ela vai contraíno, cachéria, carecendo, subindo Os amigos vão te tratar do jeito que você merece ser tratada Como se trata uma mulher de verdade É com um laço e um copão na mão Daquele jeito, mulher! Caramba! Eita! Ela soca, esfrega, esfrega, sacanagem, roça, roça Quanto mais tu bota nela, mais a filha da puta gosta Quanto mais tu bota nela, mais a filha da puta gosta Aê! Segue o baile! Ela quer pirocana, toma, toma na rapida Ela quer pirocana de segunda, sexta-feira Vai desenvolvendo com a tropa, tô te olhando Vai na via, vai safada, continua se divertindo Ela vai contraíno, achéria, carecendo, subindo 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 Os amigos vão te tratar do jeito que você merece ser tratada Como se trata uma mulher de verdade É com o laço e o papão na mão Daquele jeito, mulher Caramba Eita Pra mim você é o mais pica danado